E agora, gente, a gente vai acompanhar aquela reportagem completa, que agora há pouco o Kleber Luiz estava comigo aqui no BG, daquele jovem de Jaci que morreu, esse que você está acompanhando comigo na foto, 20 anos esse menino, gente, ele se envolveu aí em uma discussão ao sair do rodeio, está tendo uma festa lá na cidade, e aí infelizmente bateu boca com o outro, acabou sendo ferido e não resistiu aos ferimentos. Kleber Luiz, conta pra gente essa história. Ser um fim de semana de diversão para Alex Sandro Aparecido Silva, de 20 anos. O jovem, que tinha se mudado de Jaci há pouco mais de um ano, veio passar o fim de semana na cidade, por causa do rodeio que era realizado no município. Mas a madrugada festiva terminou em tragédia. Alex foi morto com um golpe de faca ao sair do evento, e coube a Sandro reconhecer o corpo do filho no hospital. E vimos que era o corpo dele de Lato, né, que ele estava acontecendo com ele, né, que tinha falecido. Chegaram lá e já estava sem? Com certeza, né. E através disso, né, a gente não esperava isso nesse momento, né, um rapaz de 20 anos, né, ter uma fatalidade dessa, né. Alex Sandro morou boa parte da adolescência com os avós em um sítio. Atualmente, vivia em São José do Rio Preto e fazia bicos descarregando caminhões no CEA GESP, mas dava sinais de que pretendia voltar a morar com os pais. A tia afirma que o sobrinho sempre foi muito amoroso com os familiares. A família está destruída, né, um rapaz jovem, né, cheio de vida, né, a gente está muito triste, muito abalado, né, a gente espera a justiça, para que isso não venha a acontecer, né, porque é muito triste, né, um rapaz com a vida toda pela frente, né, a família está destruída, está arrasada, né, muito triste o que aconteceu. A Polícia Civil já esclareceu o crime e já sabe a identidade do homem responsável pela morte de Alex Sandro. Ainda segundo a Polícia Civil, o jovem estava em um rodeio onde teria ingerido bebida alcoólica. Enquanto retornava para casa embriagado, passava pelas ruas causando algazarra. Isso teria incomodado algumas pessoas, entre elas um casal de namorados que iniciou uma discussão com Alex Sandro. Uma terceira pessoa, o autor do golpe de faca, também teria entrado no meio da confusão e atingido o jovem no peito. Alex Sandro ainda conseguiu correr e caiu exatamente aqui, neste ponto, a poucos quarteirões da casa dos pais. O SAMU chegou a ser acionado, mas encontrou o rapaz sem vida. Foi o próprio socorrista quem acionou a Polícia Militar. Depois dos fatos, esse autor se evadiu do local. Nós já estamos diligenciando desde o momento da comunicação do crime e já tentamos localizá-lo, mas até o momento ainda não. Autor e vítima se conheciam, mas a polícia descarta que uma possível rixa anterior possa ter motivado o crime. Nenhuma notícia de que havia alguma rixa anterior, mas são pessoas conhecidas. A vítima morava em Jaci há algum tempo atrás, acabou se mudando para São José do Rio Preto, mas é uma pessoa conhecida. Caso o suspeito não se apresente, o delegado deve impedir a prisão temporária dele. Esperamos que ele se apresente, esclareça o lado dele da história e ele vai acabar ficando preso. É um filho, uma alma da gente, um pedaço da gente que vai embora. Eu queria que todos tomam olhando, que através do meu filho, tem muitos rapazes novos, que não conseguiriam ter uma lei mais rígida para acabar esse tipo de coisa. Porque pode ser meu filho, você não sabe no dia da manhã se pode ser o outro, de outra família. Então eu declaro isso aí, para todos os pais e a mãe que não passam porque não estão passando por isso. Que tristeza para esse pai, né? A gente imagina aqui. Com certeza não queria estar passando por isso mesmo. Em relação às leis mais rígidas, a gente torce também para que o suspeito aí pague pelo que aconteceu, né?